Não há mais desculpas que você tem que entender Eu vou olhar pra trás e eu que não me ver É hora de me tornecer O lugar não foi de ter lugar Tentar me ver sem recordar jamais E se a saudade me deixa falhar Deixar o tempo, tentar te apagar Te ligar de madrugada sem saber o que dizer Esperando ouvir sua voz e você nem me atender Eu não vou olhar pra mim Se você quiser que não morra Você vai tentar me entender Porque eu não sei nada pra você Eu deveria te deixar embora Você vai, você vai Você me vê sem ter você Eu já deveria te esquecer Você não mais eu tenho, mas eu venho Não sei viver sem ter você Não sei viver sem ter você Caralho, vamos aí todo mundo É difícil de aceitar Recomentar no céu Voltar e caminhar Perceber que você ama Já não se importa com você E eu não me tornei Eu já sou assim Eu sou da sua atendida Eu sou da sua atendida Chegando a hora Eu vou começar Acreditar Pode ser Agora sim Eu aceito a crescer Eu sempre me perdi E te deixar para depois A batida que eu vou Espero que você morra Mas se eu ligar de madrugada Sem saber o que dizer Esperando que só você me atender Me alquem nos pra dizer Que não vai voltar Que não vai voltar Aqui pra mim quem quer Pelo cuidado com você Só deveria te deixar de rosa Só deveria te deixar de rosa Não sei viver sem ter você Eu só queria te esquecer Mas não vai, não vai, não vai, não vai Não sei viver sem ter você 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 Preciso aprender a viver Mas não sei viver sem ter você 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 Foi assim que começou De nada me faria Especer aquele dia A resposta não me importa mais Eu sou perdedor A resposta não me importa mais Eu sou perdedor A resposta não me importa mais Eu sou perdedor A resposta não me importa mais Eu sou perdedor A resposta não me importa mais Vamo aí põe pra fora e só fica Caralho Dias e meses pensando em você Decorando entender Dias e meses pensando em você Tem que entender Tentando entender Tentando entender Tentando entender Como se declaram Pus rua Pus rua Pus rua Pus rua Aannya E aí, Regina, let's fucking go! Let's 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 go! Theuse! irgendwie let's go! Let's go! Let's go! Red man! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Não quero a pena A água, 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 água A gente vai tocar agora uma música um pouco mais recente O que é a água aí? Essa é uma música que saiu no nosso DVD que foi lançado aí no fim do ano passado O nome dela é Contagem Regressiva Não pensei que o dia eu teria quem Me esconder pra viver Não pensei que o dia chegaria a pé E que beijo na bebê Quanto tempo nós temos Mas tem luz eu não sei O que pode nascer vai ser O que for pra ser vai ser A água, 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 água Quanto tempo mais nós temos? Eu não sei Quanto tempo que eu talvez despedecer Quanto tempo mais nós temos? Eu não sei Obrigado Essa vocês tem que vir junto Vamos aí Ontem No pé de chão Ontem Não sei porquê Mas nada mudou Nada mudou Nada mudou Nada mudou Eu só queria voltar no tempo Pra corrigir todos meus tempos Só queria estar bem perto de mim mesmo Eu só queria te dizer onde estive aqueles dias Eu só queria te dizer mas não podia Eu só queria dar certo de mim überras E aí E aí Eu só queria dar certo de mim Eu já sei Eu tenho que fazer isso Eu tenho que fazer isso O que eu fiz Não sei porquê Mas nada mudou Mudou, nada mudou Foi melhor assim Não sei porquê Mas nada mudou Nada mudou Eu só queria botar no tempo Pra corrigir todos os pensamentos Eu só queria estar tão perto de mim mesmo Eu só queria te dizer Onde estive aqueles dias Eu só queria te dizer Mas não podia Eu só queria te dizer Eu só queria te dizer Eu só queria te dizer Onde estive aqueles dias Eu só queria te dizer Eu só queria te dizer Eu só queria te dizer Onde estive aqueles dias Eu só queria te dizer Cara, eu só queria te dizer Eu só queria te dizer Eu só queria te dizer Você vai ter tempo Música A minha chance, todos têm alguma chance de poder Encoidar Vejo uma grota passeando pela sorria latir Muitos dos pensamentos Estão no sentimento Ficam em seguir em frente Muitas coisas já vão apontar Só que eu não quero voltar Mas eu nunca aceito alguém Por trás dos pensamentos Estão no sentimento Ficam em seguir em frente Se eu não me enganaria, eu vou voltar Sem que ainda vou te encontrar E lembrar que foi assim Música Agora eu não quero ver ninguém parado, hein? Caralho! Coragem! Essa é uma música do nosso disco, chegou a hora de recomeçar Eu acho que muitos de vocês devem ter ouvido já alguma vez Música 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 A gente também Então vamos aí, até o fim Não quero impedir Pensando em você Olho pro lugar sem contar Às vezes te ligo Nem sempre consigo Não escolho te conhecer Estou sem saber O que dirá-nos vai acontecer Não tenho mais o tempo que passou E agora só me resta te dizer O que sinto por você Nada me importa mais Tá aqui demais Onde você está Let's go Espero sem saber O que dirá-nos vai acontecer Será que nossa história tem em vão? Não pode arreglar sem te dizer O que sinto por você Nada me importa Nada me importa mais Tarde demais Onde você está Nada me importa mais Tarde demais Onde você está Valeu, obrigado Quero dedicar essa música aqui pra todos vocês que estão presentes Falou? Falou? Tarde de outubro Peguei minhas coisas Peguei minhas coisas Peguei minhas mais boas Eu nunca quis Na veia Há dias que os dias passam devagar Tudo se for 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 Por isso estou aqui agora Vou embora sem pensar No que ficou É como estar ali Mas eu só tinha algumas horas pra voltar Tudo se for Nada me importa Nada me importa São coisas que somente o tempo irá curar Se for Para nunca mais te ver chorar São coisas que somente o tempo irá curar Se for Tudo 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 se for Peguei minhas coisas Que eu não sei o tempo irá curar O que eu não sei o tempo irá curar O que eu não sei o tempo irá curar Se for Para nunca mais te ver chorar São coisas que somente o tempo irá curar Se for Tudo 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 se for Valeu Valeu Obrigado Na fé Quero dizer que a gente está bem feliz de estar aqui Falou? O dia do planeta é um dia especial Vem gente de todos os lugares aí Valeu a todo mundo que vem aí ajudar a gente a ter alguns momentos de êxtase Falou? Isso é pura diversão Então é isso Eu lembro de coisas que eu falei Daquela vez que eu te encontrei Só que você não me entendeu Eu queria te dizer Mas é o que eu sempre sonhei E não desisto por ninguém Eu pretendo arriscar até quando aguentar Pra ver até onde cantar Eu queria sentir o que eu sempre entendo Eu sempre quero viver sem tentar Todas as coisas que eu preciso te dizer Todas as coisas que eu ainda vou fazer Todas as coisas que eu nem sei Por onde começar Por onde começar Eu sempre quero viver sem potencial Eu sempre quero viver sem a minha estratégia Eu sempre quero viver sem a minha estratégia Tantas coisas que eu preciso te dizer Tantas coisas que eu ainda vou fazer Tantas coisas que eu nem sei Aonde vão parar? Aonde vão parar? Valeu! Tantas coisas que eu ainda vou fazer A vida vai te complicar Tentos momentos importantes Tudo que faz você acreditar Tantas histórias pra contar Medo de perder De nunca me arrepender Será que os olhos são sempre Para pensar Para tentar recomeçar Com a cabeça no olhar Tantas coisas que eu ainda vou fazer Tantas coisas que eu ainda vou fazer Tantas histórias pra contar Com a cabeça no olhar Com a cabeça no olhar Com a cabeça no olhar Coragem pra conseguir vencer Coragem pra conseguir vencer Dispostos a tudo menos A perder Tantas momentos importantes Tudo que faz você acreditar Tantas histórias pra contar Tantas histórias pra contar Tantas histórias pra contar Tantas histórias pra contar Estava muito triste quando você me disse que havia borrado entre nós O mundo girava e o seu corpo eu lava o que havia gerado no meu Eu desci as escadas, as falhas escadas, sem medo de olhar o que eu deixei pra trás Eu continuo do mesmo lado e não vou mudar minha opinião Veios furados, viados trocados, selvagem, ferrado e polícia Sentirem a volta, adornar derrota, quem foi que escolher? Sobre os meus próprios passos Nunca mais vou errar Sobre os meus próprios passos Nunca mais vou errar Veios furados, viados trocados, selvagem, ferrado e polícia Sentirem a volta, adornar derrota, quem foi que escolher? Veios furados, viados trocados, selvagem, ferrado e polícia Sobre os meus próprios passos Vou caminhar Sobre os meus próprios passos Nunca mais vou errar Sobre os meus próprios passos Vou caminhar Sobre os meus próprios passos Sobre os meus próprios passos Nunca mais vou errar Sobre os meus próprios passos Nunca mais vou errar Sobre os meus próprios passos Nunca mais vou errar Sobre os meus próprios passos Nunca mais vou errar Sobre os meus próprios passos Nunca mais vou errar Sobre os meus próprios passos Nunca mais vou errar Sobre os meus próprios passos Nunca mais vou errar Sobre os meus próprios passos É isso aí Antes de tocar esse próximo som aí Vamos parar de perder tênis aqui, hein Muito louco tá fazendo um show desse tamanho Com essa organização aqui, ó Com várias bandas legais aí Rapa, Dedões, Capital Sepultura E todas as outras que rolaram aí Vamos aí, Luciano Chama a próxima Chama a próxima Música Vamos aí Mas insistem em jogar Você doer em algum lugar Que tem mais que eu vou Preparar adiante o sonho de beber Que todos encaixem em seu lugar Música Vou continuar Vou continuar Sonho de beber em paz Sonho de viver em paz Sonho de viver em paz Sonho de viver em paz Mas não vou desanimar Mas não vou desanimar Sonho de viver em paz Sonho de viver em paz Valeu galera, muito obrigado Valeu mais uma vez todos vocês que vieram A RBS, a Rádio Atlântida, o Multishow Todo mundo que ajudou essa festa a ficar muito louco Valeu mesmo, esse é o nosso último som Espero que vocês tenham gostado O mundo dá voltas, vagabundo Quando eu mais precisei Nunca mais eu vi você Foi difícil esquecer Tanto mais nem pensei Só o tempo irá dizer Não tem como entender Hoje eu tenho o que esperar Mas meu dia vai chegar Não posso mais parar É só correr a dançar Nem tudo Não quero mais pensar Do que ficou mais Quero ouvir Quando eu estava aqui Sem saber Sem saber Não vou me lembrar Sempre penso em conseguir Nunca penso em desistir É só correr a dançar Hoje eu tenho o que esperar Hoje eu tenho o que esperar Mas meu dia vai chegar Não vou me lembrar Tudo nunca votar Não posso mais parar Não posso mais parar É só correr a dançar Nem tudo Não quero mais pensar 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 E não me lembrar Não quero mais pensar Não posso mais pensar Não quero mais pensar Não quero mais pensar Valeu, muito obrigado!